Magnificência, coração, humanidade, benignidade, piedade, bondade, benevolência, beneficência, magnanimidade, longanimidade, compaixão, generosidade gera generosidade. Olá, quero lhe dar as boas-vindas a mais uma das nossas campanhas de crescimento espiritual. Quero lembrá-lo que nós estamos dentro de um processo, aprendendo a viver os valores que devem dirigir a nossa vida como crentes em Jesus. Nós temos estudado isso já desde três anos atrás, em 2015, e começamos falando sobre o primeiro valor, que nós precisamos ter uma vida pautada na palavra de Deus e na oração, precisamos ter vida diária de comunhão com Deus. O segundo valor que nós estudamos é o valor que trata da questão do discipulado, nós precisamos discipular alguém e sermos discipulados por alguém. O terceiro valor que nós falamos trata da questão daquilo que é a comunhão, que ela começa num pequeno grupo. A melhor maneira de viver proximidade, comunidade, é estarmos fazendo parte de um pequeno grupo. O quarto valor que nós tratamos fala acerca do serviço. Nós somos servidos por Deus, nós somos abastecidos por Deus para servirmos outros. O quinto valor que nós estudamos fala do testemunho. Nós recebemos a mensagem de Deus para compartilhar desta mensagem com os outros. E agora nós estamos iniciando o nosso sexto valor. E o valor desta campanha, deste semestre, é mordomia. E o tema desta campanha, que busca tratar da mordomia, é generosidade e gera generosidade. Nós já tratamos isso outras vezes. Todas as vezes que nós fazemos campanhas, nós normalmente temos três pilares. Um deles, nós precisamos crescer como comunidade. Então, como comunidade, nós temos dominicalmente a oportunidade de estudar um dos temas desta campanha, como igreja nos cultos dominicais. Além disso, nós precisamos também dos pequenos grupos, onde nós aprofundamos os relacionamentos, onde a gente tira as nossas dúvidas, onde a gente trata de aplicar a vida e tornar praticável aquilo que a gente aprendeu. E também temos a necessidade de fazer um estudo diário, uma devocional diária. E para isso, nós temos um livro que está sendo oferecido aqui na igreja, a um custo abaixo daquilo que é vendido nas livrarias, que é o Grande Doador. Este livro tem 43 devocionais e que devem ser feitas uma delas a cada dia. E a cada momento que você faz, você vai crescer no conhecimento do tema que nós estamos tratando, que é generosidade. Além disso, eu queria deixar para você os temas que nós vamos estar tratando durante esta campanha. Hoje, nós vamos iniciar com generosidade gera sentido para a vida. Na próxima semana, se Deus nos permitir, a gente vai tratar sobre generosidade que gera valores que nos protegem. Depois, estaremos tratando sobre generosidade que gera provisão para ajudar outros. Depois, estaremos tratando sobre generosidade que gera presentes para compartilhar. Depois, estaremos tratando sobre generosidade que gera capacidade para realizar. Depois, estaremos tratando sobre generosidade que gera produtividade. e, por fim, generosidade que gera abundância para desfrutar. Então, eu queria que você estivesse com o seu pequeno grupo, crescendo em cada um desses temas, participando, aplicando a vida, tornando isso muito mais do que uma informação, mas uma forma de viver. Porque esse é o objetivo da campanha, nos tornar mais semelhantes a Jesus. E se existe uma coisa que nós nunca vamos conseguir vencer Jesus, é a sua capacidade de nos doar aquilo que necessitamos, que buscamos, que precisamos para a nossa vida. Então, hoje, a gente vai começar a nossa primeira lição desta campanha. Generosidade gera sentido para a vida. E eu queria compartilhar com você dois textos. O primeiro deles diz o seguinte. Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, verso 16. E o outro texto que nós queremos compartilhar, fica em 1 João, capítulo 3, verso 16, que diz A maneira pela qual conhecemos o que é o amor é esta. Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É interessante como esses dois textos estão tão relacionados, tão próximos no sentido, e têm a sua localização também de forma muito semelhante. E eu queria dizer exatamente isso para você. Quando nós pensamos que a generosidade gera sentido para a vida, a primeira coisa que é importante a gente tratar é sobre que vida é esta que a generosidade nos traz. Porque quando nós pensamos em vida, a gente normalmente pensa em vida no sentido de existência, ou seja, no sentido biológico, a vida que é denominada como bios. Mas a vida que a palavra de Deus tem para nós, a vida que é gerada pela generosidade de Deus, quando deu a sua vida em nosso lugar, é uma vida que vai além da existência aqui. Ela é uma vida plena, ela é chamada de vida eterna, ou a vida zoê. É a vida de Deus habitando em nós. Então, quando nós pensamos em vida, ou quando Deus nos ofertou vida, Ele não apenas nos deu a capacidade de viver, mas de vivermos uma vida plena, que é a vida dEle. Então, quando nós pensamos sobre sentido para a vida, nós estamos falando de dar sentido para a vida que Deus preparou para nós. A segunda coisa que eu quero dizer para você, quando nós pensamos sobre esta vida que gera propósito, é que tudo começa em Deus. Tudo começa a partir de Deus. Relatando, o evangelista João diz que no princípio era o verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nada do que foi feito se fez se Ele ali não estivesse presente. E o evangelista estava falando de Jesus, que nada foi feito sem que Jesus estivesse presente. Ou seja, se nós queremos sentido para a vida, nós temos que começar em Jesus. E é exatamente isso. Ninguém entende mais de vida do que Jesus. É tão absoluto o seu conhecimento sobre vida, que Ele diz o seguinte, lá em João capítulo 14, verso 6, Ele diz, Olha, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele se autodenomina a vida. E observe que Ele usa um artigo definido, dizendo que é aquele tipo de vida específico. Então eu queria dizer para você o seguinte, ninguém pode saber o sentido da vida sem buscar aquele que é o autor da vida, que é Jesus. Mas além disso, tem uma outra coisa que é fundamental para a gente entender aquilo que nós estamos falando. Deus apenas não nos deu vida. Ele apenas não nos dá sentido para a vida. Mas Ele diz como nós devemos fazer isso. E fazemos isso quando nós vivemos a vida que Ele preparou para nós. Ou seja, quando nós imitamos a vida de Jesus. E não existe melhor maneira de imitarmos a vida de Cristo do que nos doando, do que compartilhando aquilo que Ele nos deu. É por isso que Ele diz que o amor e a vida com Deus, ela se dá quando nós conhecemos aquilo que foi a doação de Deus e vida para nós e compartilhamos disso doando a nossa vida pelos nossos irmãos. Se você quer ser semelhante a Jesus, se você quer se parecer com Ele, não há nada melhor para se fazer do que se doar, do que compartilhar dos seus dons, dos seus talentos, da sua capacidade para ajudar, para contribuir, para melhorar, para de alguma forma influenciar aqueles que estão ao seu redor. Eu queria deixar esse desafio para você. Dê sentido à vida. Busque aquele que é o autor da vida e imite a sua forma de viver, ou seja, doando-se, compartilhando daquilo que você tem. Se você quer viver, de fato, o valor da generosidade, o valor daquilo que é a mordomia, nada há melhor a fazer do que buscar em Deus a orientação e o modelo para vivermos nesse mundo. Você quer ter sentido para a sua vida? Não quer que a sua vida seja simplesmente o ato de existir? Quer ter a vida plena que Jesus prometeu para nós? Ele diz claramente, eu vim para que tenham vida e vida abundante, vida plena. É isso que Ele tem para nós. Se você quer isso, deixe de reter. Comece a compartilhar. Assemelhe-se a Jesus. E você vai ver, de fato, que a sua vida fará sentido. Que Deus nos abençoe. Continue. Estamos apenas iniciando. Espero que na próxima semana estejamos juntos para crescermos um pouco mais nessa que é a melhor maneira de vivermos Deus, que é a generosidade. Até a próxima. Olá, tudo bem? Estamos iniciando hoje a campanha Generosidade Gera Generosidade. E nosso objetivo como igreja é que você se envolva nessa campanha. E eu quero então falar para você como você pode participar desta campanha. Há pelo menos quatro formas de você viver essa campanha intensamente na sua vida. A primeira é participando dos cultos. Todos os cultos de hoje, até o dia 25 de novembro, nós estaremos sempre pela manhã falando sobre um tema da generosidade. O que é que o nosso Deus generoso resolveu dar para nós. E todos os cultos, à noite, nós estaremos ouvindo e participando de testemunho de pessoas generosas. Pessoas que resolveram dar e dar de si aquilo que é muito mais importante. Segunda forma de participar são os pequenos grupos. Eles estão funcionando. E ao longo da campanha, eles estarão também funcionando olhando para o material desta campanha Generosidade Gera Generosidade. Se você ainda não faz parte de nenhum pequeno grupo, nos procure. Procure a mim, procure o Pastor Lúcio. Veja onde você pode se encaixar. Talvez você tenha o desejo de abrir um pequeno grupo na sua casa. Talvez você queira fazer isso no seu local de trabalho, no horário do almoço. Então participe de um pequeno grupo. A lista está lá no boletim da igreja. Você pode, então, olhar lá e ver onde está mais próximo a você se você quiser participar de um. Terceira forma de participar desta campanha é adquirindo o livro. Nós temos um livro que será o nosso livro base de devocional chamado O Grande Doador. Esse livro são 43 devocionais que você vai ler um capítulo por dia. São devocionais curtas. Você pode ler isso cada capítulo em cinco minutos. São devocionais riquíssimas em textos bíblicos, em experiências que vão gerar em você esse desejo de ser um doador, assim como o nosso Deus é um Pai doador. Nosso Deus é um Pai generoso. E a quarta forma de você participar desta campanha é usando os materiais que nós vamos colocar à disposição e compartilhando esses materiais. Por exemplo, nós produzimos vídeos e a cada semana será publicado no canal da Quarta Igreja do YouTube o vídeo da semana, o devocional daquela semana. Você pode, será usado no pequeno grupo, mas às vezes você quer compartilhar esse vídeo com alguém. Você foi, se sentiu tocado por aquele vídeo, mexeu com você, valeu a pena e você quer que alguém participe disso também. Você pode ir lá no canal do YouTube se você ainda não se inscreveu, se inscreva lá no canal do YouTube da Quarta Igreja e aí você então terá esse acesso e poderá então compartilhar esses vídeos a cada semana que nós estaremos publicando. Essas são algumas formas de você participar, algumas ferramentas que você tem a participar. Portanto, o nosso desejo é que você se envolva, participe e viva esse momento maravilhoso na vida da igreja com o objetivo de que você, em sua vida, gere generosidade. Que Deus te abençoe.